Nesta quinta-feira, dia 30 de março, acontece aqui na Câmara Municipal de Câmara do Rio Claro a sexta Conferência Municipal de Saúde, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde. Esse evento visa discutir a pauta mais importante acerca do município, que é as questões voltadas para a saúde, em especial o SUS, a vida e a democracia, para garantir os direitos do cidadão.